Na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano, os profissionais liberais devem informar o CPF de cada cliente atendido e os valores recebidos de cada um. Antes, apenas o somatório mensal era exigido. Médicos, dentistas, psicólogos, advogados, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas devem se adequar à nova determinação. Já os clientes continuam obrigados a inserir o CPF dos profissionais e a quantia paga pelos serviços. O prazo de entrega da declaração é 30 de abril. Saiba mais em receita.fazenda.gov.br.